Fala, pessoal! Tudo certo? Então, hoje a gente está aqui para mais uma aula de Fisiologia. E o que são esses desenhos aqui atrás? Na verdade, esses desenhos fazem parte da nossa matéria de excreção. Porque a todo tempo, dentro da excreção, a gente vai estar correlacionando essa parte escritória, ou seja, produção de amônia, uréia, ácido úlico, com também o hábito, ou seja, o ecossistema onde vivem os animais. E aí, a gente vai dar uma importância maior, vai dar uma entrada agora na osmoregulação dos peixes. Que são animais que devem ter alguns requisitos mínimos para conseguirem viver em locais ricos em sal ou pobres em sal. E isso vai ter uma dinâmica muito importante para eles no ecossistema a nível de rim, a nível de fígado, a nível de excreção. Então, eu vou te explicar agora como é que funciona, para daí você entender qual a importância do metabolismo fisiológico desses animais. Presta atenção! Então, primeiramente, a gente vai ver o comportamento da osmoregulação dos peixes de água doce. Então, veja só, o que seria a osmoregulação? Tenho certeza que vocês estudaram esse ano em biologia o conceito de osmose. A osmose é a passagem de água, passagem de líquidos, por uma membrana semipermeatrona. Na osmose, os elementos, ou seja, a água, ela vai sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se você tem essa região mais rica em sal, a água vai dar aqui que está menos concentrado para cá que está mais concentrado. Ela é diferente da difusão. A difusão simples é a passagem de sais, de soluto. E a passagem de sais na difusão, ela ocorre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Como os peixes vivem na água, eles vivem num local onde a dinâmica osmótica, ela acontece a todo tempo. Então, não só os peixes, mas todos os animais que vivem na água estão sujeitos a ou ganharem muita água, expandindo seus corpos, isso pode dar problemas fisiológicos, ou perderem muita água desidratando. Mesmo vivendo na água, pode ser que eles desidratem, entendeu? Porque você tem a dinâmica da passagem da água pelo corpo dele, a favor do gradiente de concentração, ou seja, sempre para o meio mais concentrado. Então, veja só o que acontece. A gente tem aqui, por exemplo, o desenho do peixe ósseo de água doce. A. É importante que vocês dividam os peixes em peixes ósseos, que são os que têm a espinha óssea, como você conhece, e o peixe cartilaginoso, que tem uma espinha formada de cartilagem, como é o exemplo do barão. A maior parte dos peixes são ósseos e existem os peixes cartilaginosos. Na verdade, existem outros grupos, mas isso é matéria do segundo ano. Agora, por esse momento, é importante que você saiba pelo menos que existem os peixes ósseos e os cartilaginosos. E aí, a gente tem os peixes ósseos de água doce. Ou seja, observe, eles vivem em um ecossistema de água doce. Então, na água doce não tem sais minerais, professor? Não. Na água doce tem sais minerais, sim. Tanto que a gente bebe água e água rica em sais minerais, água doce. Só que, se eu comparar o interior do peixe, ou seja, as células do peixe, e a água doce, vai ter mais concentração de sais minerais na carne, nas células do peixe, do que na água doce. Então, é isso aqui que está acontecendo. O peixe de água doce, ele é hiperosmótico. Vamos anotar aqui. Hiperosmótico. O que é isso, pessoal? Quer dizer que, sendo mais concentrado do que o meio onde ele vive, a tendência é que ele ganhe água. A tendência é que a água entre no seu corpo, olha só. Indo do menos concentrado para o mais concentrado, ok? Então, veja só. Se ele vai ganhar água, o que esse peixe vai ter que fazer para conseguir viver em harmonia naquele ambiente, sem morrer? Ele vai ter alguns critérios fisiológicos para acompanhar. O primeiro critério fisiológico aqui que vai acontecer é o seguinte, olha só. Vou botar a letra A, né? Não. Não. Bebe Água. Veja só. O peixe de água doce não precisa beber água. Por quê? Porque a água já entra no corpo dele o tempo inteiro. Entendeu? Segunda coisa. Tópico B. Urina Muito. E diluído. Veja só. Ele não bebe água, ele não bebe água, mas ele urina muito. E a urina que ele elimina é rica em água diluída. Ou seja, como a água entra no corpo dele, ele tem que dar um jeito de eliminar esse excesso de água. Ele elimina através da urina e não bebe água também para não aumentar o nível de água dentro dele. Mas tem uma terceira coisa, veja só. Como o ambiente é pobre em sais minerais, em comparação com o peixe, toda a água que ele passar pelas suas brânquias, você sabe. Na respiração branquial é assim. O peixe deixa a água passar pela boca, a água sai aqui nas brânquias e conforme a água sai pelas brânquias, o oxigênio que está contido na água vai sendo absorvido pelas brânquias, sendo colocado então no sangue. Então aqui a gente vai ter o seguinte, olha só. Toda a água que passar pelo corpo dele, ele vai absorver ativamente o sal dessa água. Ou seja, quando a água passar pelas brânquias, passa no objetivo de ser capturado o oxigênio. Mas se tiver sais minerais também, ele também vai absorver. Só que aí é ativamente contra um gradiente de concentração. Ou seja, com gasto energético, tá? Absorve ativamente sais. Pelas brânquias. Esse último tópico é para você entender mais uma vez o seguinte, veja. Eu te falei que na difusão, a tendência é que os sais saiam do mais concentrado para o menos concentrado. Então para os sais, a tendência é que esses sais aqui dentro queiram sair. Então a todo momento eles vão tentar sair do peixe. Por isso, é importante que na respiração dele, todo o sal mineral que passe pelas brânquias seja capturado ativamente, ou seja, com gasto energético, seja colocado dentro da composição do corpo do animal de volta. Para que ele não perca seu caráter hiperosmótico e que ele consiga ainda controlar o nível de água no seu corpo. E é assim que ele vai sobreviver, tá? Agora, dá uma olhadinha no peixe de água salgada. Como que vai ser diferente? Veja só. O peixe de água salgada, ele é hipoosmótico. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Ele vai ficar no meio muito mais concentrado. A água salgada, ele é riquíssimo em sais minerais, né? Então sendo riquíssimo em sais minerais, você vai ver ali que a tendência não é que a água entre no corpo do peixe. A tendência é que a água saia. Essa água aqui, ela vai tentar todo o tempo sair pela pele, pelas brânquias, por qualquer parte do corpo do peixe, através da osmose. A gente já falou disso. Então, ele é hipoosmótico, ou seja, o corpo dele é menos concentrado do que o meio externo. Quais são os fatores da regulação desse peixe, então? Então, vamos lá. Letra A. Primeiro fator. Bebe muita água. Então, veja só. Se a água tenta sair do corpo desse animal o tempo todo, nada mais justo do que ele beber muita água. Vai compensar. Só que aí tem um problema, veja. Essa água que ele está bebendo, ela é salgada. Então, ela vai hidratar o corpo dele, mas ela vai enriquecer o corpo dele com sais. Então, ele vai ter que dar um jeito de eliminar esse excesso de sal. Veja. Ele pode urinar muito? Não. Ou seja, a urina dele vai ser concentrada em sais, porém em baixa quantidade. Tipo, não vai ter água na urina, vai ter muito sal mineral na urina. Beleza? Vai eliminar o excesso de sais que está entrando pela sua ingestão. Na letra C, a gente vai falar das brânquias, então. Veja. Como ele não tem problema com a entrada de sais minerais, ele não tem que absorver sais com o peixe de água doce. Na verdade, ele tem que eliminar sais pela brânquia, forçando esse excesso de sal a sair. Isso também é contra um gradiente de concentração, então também gasta energia para o peixe. Então, vamos lá. Elimina ativamente sais pelas brânquias. Vê se vocês pegaram isso. Qualquer coisa, me pergunte. Elimina ativamente. Por quê? O meio externo é muito rico em sal, então, para ele jogar sal para fora, ele tem que gastar energia. Normal seria que o sal entrasse, porque o sal, como é difusão, vai do mais concentrado para o menos concentrado. Só que ele ainda está forçando contra o gradiente de concentração. Então, é gasto energético, não é facilitado, não é um mecanismo sem gasto energético, né? Beleza. Então, observando aqui o padrão do peixe ósseo de água doce e do peixe ósseo de água salgada, você vê que esses animais não podem ser colocados em ambientes inversos. Senão, eles vão morrer. Porque o rim, o fígado, a bexiga, as brânquias, tudo isso, a bexiga não tem, né, no peixe, mas o rim, o fígado e as brânquias vão trabalhar favorecendo a esse controle fisiológico aqui. Então, se você colocá-lo num outro ecossistema, eles não sabem mudar. Não sabem. Isso exceto o salmão verdadeiro. O salmão verdadeiro seria o único peixe, né? Existem outros, mas assim, dos mais famosos, que nasce na água doce, vai pro mar, vive na água salgada e depois, quando já está maduro, sexualmente, sobe a água doce no rio de novo pra desovar e aí morrer. Então, ele muda a sua fisiologia duas vezes ao longo da vida. Quando ele está na água doce, ele é de um jeito, quando ele vai viver na água salgada, ele é de outro e depois ele volta pra água doce, né? Mas fora esse, que é mais conhecido, o salmão verdadeiro, que os ursos pegam lá na subida dos rios canadenses, né? Os outros peixes, eles têm o seu hábito exclusivo. E aí a gente entra, então, o nosso amigo tubarão, que é um peixe cartilaginoso. Tubarão, arraia, cação, quimera, né? E esses peixes cartilaginosos, eu não sei se você vai ver aí no teu resumo, eles não excretam amônia. Amônia é nesses aqui. Eles excretam o excreta como o nosso, que é a ureia. Então, nos peixes cartilaginosos, existe um termo chamado de urenia fisiológica. Professor, o que é urenia fisiológica? É o seguinte. Esses animais, eles apresentam na composição do sangue deles, um teor de ureia muito alto. Quando se caçaram os primeiros tubarões, os pesquisadores começaram a estudar e tudo mais, ali na composição do sangue, até gente que estuda tubarão vê. Falei, cara, por que esse peixe tem tanta ureia no sangue? Isso tem que ter algum fator evolutivo. Se ele tivesse o mesmo nível de amônia no sangue que ele tem de ureia, ele não conseguiria viver. Porque a amônia é super tóxica. Como a ureia é menos tóxica, ele consegue se viver. Isso tem que ter um porquê. E aí foi visto o porquê. Olha só. Os peixes cartilaginosos vivem no ecossistema de água salgada. Então você tem ali uma grande quantidade de sais à sua volta. Bom, como ele mantém ureia no sangue e a ureia vai funcionar como um soluto. Veja só, se você tirar a água da ureia, a ureia cristaliza, né? Ele mantendo índices altos de ureia no sangue, ele vai criar um padrão onde o corpo dele e a água à sua volta estão em equilíbrio isotônico. Então ele não é nem hiperosmótico, nem hipoosmótico. Ele é isosmótico. Ou seja, a mesma quantidade de água que sai sai, entra, sai, entra. Veja, não é que entra mais ou que sai mais, não é que não entra nem sai. Na verdade, entra água no corpo dele. Mas a mesma quantidade que entra, sai. porque ele tem mais ou menos a composição do seu interior parecida a nível de sal mineral com o meio externo. E quem fez isso pra ele? A ureia. O excesso de ureia que ele mantém no sangue faz com que ele tenha um padrão isosmótico em relação à água do mar. acumula altos índices de ureia no sangue. Então é isso que vai fazer com que ele fique equilibrado em relação ao ambiente marinho. Tá bom, pessoal? Gente, anota isso aí com cuidado, né? Com carinho. E veja se você compreende, passo a passo, o peixe de água doce, de água salgada e o cartilaginoso. Se tivermos alguma dúvida, eu resolvo essa dúvida pra vocês na nossa aula, tá bom? Escreva aí a sua dúvida que você tem, desenha bonitinho, faz o teu caderno e vamos que vamos, tá? Olha, um abraço pra vocês e até mais.